Olá, turminha! Agora, na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar com as letrinhas do nosso alfabeto. Eu quero ver se vocês conhecem todas as letrinhas. Então, o que nós vamos fazer? A mamãe vai escrever para vocês todas as letrinhas do alfabeto numa sequência e vai estar perguntando para vocês. Que letrinha é essa? Vocês vão estar falando. Pode ser na ordem ou também sorteado, tá? E vai ser assim. As letrinhas que a mamãe perceber que vocês não sabem, a mamãe vai estar pedindo para vocês copiarem. Por exemplo, eu não sei a letrinha S. Eu não sei a letrinha S. A mamãe vai dar para vocês pedacinhos de papel assim. E vocês vão escrever no papel branco a letrinha S. Isso mesmo! Se vocês não sabem, vocês vão copiar. Nós vamos estar focando nas letras do alfabeto que vocês têm mais dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em algumas letrinhas. Eu vou estar fazendo nesses quadrinhos aqui. Nesses quadradinhos. Olha só! Pode ser cinco, seis... Quantas letras? Vocês não sabem ou vocês têm dificuldade, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas letrinhas aqui e nós vamos colar numa parede. Vocês podem estar utilizando um durex, uma fita crepe. Vocês vão estar colando numa parede essas letrinhas. Eu vou mostrar na prática como vai ser essa brincadeira. Então, meus amores, aqui eu grudei as letrinhas que eu, por exemplo, tenho dificuldade, tá? De conhecer, de reconhecer, de escrever, tá? E também eu peguei uma bolinha. Vocês podem pegar a bolinha que vocês tiverem aí na casa de vocês. Pode ser bolinha de piscina, pode ser até uma bolinha de papel. E o que nós vamos fazer? Nós vamos arremessar esta bolinha em algumas letras para ver em qual delas eu vou acertar. Vamos ver como que funciona? Então, eu vou arremessar a bolinha lá nas letrinhas. Eu acertei nesta letrinha aqui. Então, eu vou tirar esta letra, vou olhar que letrinha que é, vou mostrar. Essa é a letrinha S. E assim eu vou de novo pegar a bolinha, jogar a hora que eu acertar. Eu vou tirar a letra e falar que letrinha que é, ok? Divirtam-se!